Boa noite a todos. Em nome do presidente Manequinha, cumprimento os demais veigadores e a veigadora Salete. Em nome dos nossos munícipes, cumprimento o Marcelo Dallano. Obrigado, Marcelo, pela presença. Seja bem-vindo nessa casa. Senhor presidente, os demais veigadores, município de Bigaçu, juntamente com a Secretaria da Educação, o secretário Oscar, está iniciando o ano letivo. Meus parabéns a todos os professores e diretores de escola, que é uma carga grande também, ou que seja um ano bem produtivo. Estive juntamente com o secretário Oscar, fazendo um levantamento do que foi feito na nossa educação em 14 meses de mandato. E até uma surpresa, sim, sabia que estava trabalhando bastante, mas me surpreendeu. São 14 obras entre reformas e ampliações no nosso município, média de uma por mês. 6 mil kits didáticos sendo entregue hoje, no começo do ano letivo, para nossas crianças do município. Também a instalação de ar-condicionado em todas as escolas e creches do nosso município. Fiquei muito satisfeito com essa notícia. A entrega de TVs em todas as unidades escolares. Fiquei assim, foi um avanço muito grande na nossa educação. Desde já quero parabenizar o secretário Oscar. Mais uma grande conquista que vai vir, será a entrega de todos os uniformes escolares a todas as crianças do nosso município. Então, o secretário Oscar, o vice-prefeito Alexandre, todos os professores, o prefeito Salmir, meus parabéns. Belíssimo trabalho que está sendo feito na educação do nosso município. Sem dúvida nenhuma, um grande avanço na nossa educação. Só tenho a agradecer a todos os colaboradores da área da educação que estão fazendo um belíssimo trabalho. Foi um avanço grande na nossa educação. Para finalizar, também não vou deixar de agradecer o meu amigo, querido deputado Darcy de Matos, onde veio trazer uma emenda parlamentar no valor de 3 milhões e 400 mil reais com a construção de uma creche no Jardim Savego. Um bairro onde eu também passei grande parte da minha vida e tenho um carinho especial por essa comunidade. Os demais envolvidos também nessa ação, meu muito obrigado. A gente não consegue nada sozinho, consegue em parceria. Eu quero dizer que a nossa educação de Imbiguaçu, juntamente com o nosso prefeito, o nosso vice e o nosso secretário e os professores e essa casa legislativa também está de parabéns. Obrigado, presidente. Boa noite a todos.